As três moedas mais desvalorizadas atualmente. Terceiro, Vietnã. Valendo atualmente 0,4 dólares, o Dong vietnamita vem sofrendo fortemente pela mudança difícil na economia do país. Os especialistas dizem que a mudança é positiva e pode valorizar a moeda no futuro. Segundo, Irã. O real irani já vem sofrendo por uma desvalorização desde 1979, por conta da Revolução Islâmica e também foi impactada pela Guerra Irã-Iraque. Atualmente vale 0,24 dólares. Primeiro, Chile. O peso chileno já vem passando por uma queda há alguns anos, mas por conta da eleição de Gabriel Boric, ele caiu ainda mais, chegando a 0,11 dólares.